A Autoridade da Reforma Municipal em Leu se prepara com a condição mínima para a implementação do poder local. Como o Presidente da Autoridade do município de Guilherme, junto com o Presidente da Assembleia e o Regulamento de Senador, o Presidente empossado da Autoridade Municipal em Leu, João Bosco do Santos, promete que o serviço máximo possível é que a equipa pode preparar a condição mínima para a implementação do poder local para a descentralização administrativa no territorial onde ele garante o desenvolvimento em Leu. O Presidente da Autoridade do município, a muito com a estrutura sem esforço pode acelerar o desenvolvimento de estrutura básica, vemos a energia e a eletricidade na estrada rural. A gente tem que ver horas de dar, dificulta temas, o povo é que o amor está no lar. Relaciona a política descentralização, o Ministro e a Administração Estatal explica, o Presidente da Autoridade do município, a Nessa representante do governo central, a Nebemac prepara a condição para o periodo de Tine Antolo, no Néralual de eleição para o município de Nebemac preparado para o poder local. E a eleições municipais para o Itahíli, Presidente do município, onde é vice? Itahíli, Assembleia Municipal, deputado município de Sira. E a nenhuma competição política? A gente agradece para o administrador Aileu, se sente também, não compreende a situação, a Transição representa o governo central. Primeiro-ministro, o Magno Meia, o primeiro-ministro, o Belhapara Filavale. Quatro avaliações, condições para isso acontecer no serviço. O Presidente da Autoridade do município, o nomeia, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o governo número 04, o Bararejo, o Ruala Senhat, e a Nebemac, o governo sim proposta, o ministro da Administração Estatal, a Nebemac baseia, a lei de decreto número, Tolo, Bararejo, Rua Sanolestinen, onde a redação introduzida o decreto-lei número, o Alurecenhat, Bararejo, Rua Sanolestinen, Zônico Vicente, Rafael dos Reis, Zé Amém.